O segredo agora é outro E ai meu amigão, beleza, bom dia, vamos comer né 15 ovos 4 bananas Um pacote de aveia E uma mão O segredo agora é outro E galera, refeição ai de hoje 15 ovos 170 gramas de aveia Um mamão E 4 bananas Beleza Uhra, o segredo agora é outro Refeição pós aeróbico em jejum 15 ovos 170 gramas de aveia Um mamão E 4 bananas Valeu galera, bom dia, é nois Uhra Uhra, o segredo agora é outro E meu brother Ivandro e André Bom dia hein Tamo junto, abraço do Muralha Aquele café reforçado Se liga como funciona aqui Aqui o bicho pega Tamo junto hein Nois Uhra, o segredo agora é outro E galera Pra você que não me segue no Instagram Segue aí Arroba Adriano Muralha 1 Diretamente da Casa Maromba 2.0 Tá em reforma Pessoal Eu sou atleta da American Plus Farma Meus seguidores Chamando pelo WhatsApp Tem aquele desconto top Se você preferir comprar pelo mercado pago Clica no link lá na descrição do vídeo E usa o cupom Muralha Com letra maiúscula No último link tem a suplementação da Dragon Farma Que o meu cupom é Muralha10 Com letra maiúscula E tudo junto Valeu Manipulado de qualidade Farmácia Arte e Ciência Clica lá no site E usa o cupom Muralha10 Com letra maiúscula também Pra garantir o desconto Trabalho com consultoria Galera Pra você que não sabe Beleza Me chama aí No WhatsApp aí E eu passo valores pra vocês Agora cara Como eu falei Se não tá com grana Se não tem interesse Ah Só vou receber mês que vem Mês que vem você vem aqui Me chama Não tem bronca Valeu Então é isso aí galera Tamo junto Vou viajar agora pra Goiânia Goiás Dia 5 Passar 20 dias lá Mas cara Eu tenho um projeto aqui 120 dias Com o Auxelio Beleza Não mudou nada Vou acompanhar ele Montar a dieta dele certinho E eu venho Já comprei Vou comprar a passagem de hoje Eu venho finalizar o projeto Com ele aqui Porque comigo é assim cara Meu trabalho é um trabalho sério Eu não entro pra brincadeira Né Toguro me deu uma confiança aí Total E comigo é assim Eu poderia muito bem Terminar o projeto com ele De lá Da onde eu estivesse Mas não Eu vou vim Vou vim Eu botei na minha cabeça E é assim que eu vou fazer Eu vou vim Eu vou vim Pessoalmente Eu vou finalizar ele Pessoalmente Aqui Vocês vão acompanhar tudo aí Na íntegra Valeu Então tamo junto Obrigado pra vocês Que estão comigo aí Que acreditam no meu trabalho Vocês estão vendo na íntegra Aí a evolução do Auxelio Você vai ver cara Galera Muita gente querendo Esconder o shape do cara Pra que? Se toda semana É um shape diferente Galera Não tem shape igual Vai ser só na última semana Que eu vou esconder ali Pra você ver a doideira Que vai ficar Valeu? Então é isso aí Tamo junto E Valeu galera É nóis E aí Meu parceiro Beleza? Boa Conta um pouco pra nós aí Como é que foi o Réveillon Né? Ele, graças a Deus A gente curtiu bastante A gente aí A gente foi para o Guarujá Muito próprio Guarujá Ficamos aí no afim Na hora Pertinho da praia Era o que era Cinco minutos da praia Cinco minutos Fechei a pé e tudo Mano Dieta Foi seguida a dieta Todos os dias Todos os dias Exato Agora teve o seguinte Teve aí o Murado Liberou aí o vinho No meio do mar Não, aí a parte Teve o aeróbico Teve tudo certo Teve tudo certo É Exato A aeróbica Injeitou Todos os dias aí De manhã pela manhã Injeitou E o outro Depois do treino E no final O último dia do ano Que foi na virada O Murado Liberou aí o vinho Que foi pra nós Exato E no outro dia Aeróbico cedo Cedo Exato Água na máxima Pra se hidratar Não exagerou muito No álcool Foi pouco Também não queria Zoar muito É Embaçou o shape Ou acordou mais seco Eu pudei com a pele mais colada Do ABS E mano não apertou em nada Graças a Deus E a galera Estive na rua Sacado O que a galera falava Galera Só elogio Só elogio E é gratificante Você vê que o nosso trabalho Está sendo reconhecido Pela galera No Instagram Também o pessoal Curtindo pra caramba Curtindo pra caralho Fala assim Sério Porra mano Escolhe o shape Aí eu falo Não galera É o seguinte Esse não vai ser o shape final Exato Cada semana É um shape novo Cada semana É um shape novo Tá ligado Se vocês Se vocês Acham que esse Que esse ABS Tá bom Vai ficar melhor ainda É Rapaziada Vai ficar melhor ainda Vai ficar mais trincado Se pesou ontem Não foi brother Se pesou ontem Estava quantos quilos 75 Aí tu começou o projeto Quantos quilos Tu lembra 79 79 galera Estamos com 75 O mesmo volume Porém mais seco Mais seco Tipo eu tinha 79 Mas eu estava Embaçado Exato Tinha muita gordura Ainda Visceral que fala É É Porque quando você Começa a queimar a gordura Você queima Qual é a gordura Mais fácil De ser queimado É a gordura De dentro Então Por que teu abdômen Não está embaçando mais Porque tu queimou A gordura de dentro Quando tu come Pode ver que tu fica Cheio Quando tu come muito Mas o abdômen Ele fica aparente E tem aquela gordura Que fica por cima Do músculo Essa é a pior É a última A ser saída Essa daí Eu tinha mais É Aí Outra coisa É A dieta do Ocelio Agora vai mudar Toda semana Galera Toda semana E o projeto 120 dias Acaba dia 31 É 21 de janeiro E hoje Já é dia 2 É E a gente continua Na pegada O Ocelio ontem Feu uma única refeição Foi pai Foi uma única refeição Porque eu falei pra ele Brother A gente estava em viagem No Guarujá Pra São Paulo E aí A gente não tinha Fez comida Nem nada Exato Pra dieta Aí a gente Foi numa padaria Dividir arroz Outro Essas coisas Aí eu comi bastante Mas foi só uma refeição Eu comi limpo Comi limpo E o jejum Que eu passei pra tu Já foi justamente Por causa disso Porque quando você bebe Tem gente que come É errado Quando você bebe Você tem que ficar em jejum No outro dia Por isso tu ficou em jejum Bebi muita água É Muita água Tomou café Fez Eu acho que foi 21 horas de jejum 21 horas Hoje já fez Uma hora de aeróbico E agora galera A gente está fazendo Um treino De ombro E trapézio A gente vai mostrar pra vocês agora Primeira máquina O Ocelio começa aqui Posterior É um treino conjugado Galera Seis séries Beleza Então ele começa a ir Até a falha Posterior de ombro Hoje tem mais um treino De perna E mais Outro aeróbico Aí ele falhou ali Vai pra lá Segue o treino conjugado Até a falha também A resistência melhorou pra caramba É sério Força galera O Célio está treinando De igual pra igual Postou o vídeo lá no Instagram Zerado da máquina Tá com muita força Tá com mais força Do que quando estava Com muito carbo Aí ele vai pra aqui Pra ter ideia galera Quando ele estava Numa dieta De 300 gramas De arroz Tipo 200 gramas De frango Ele agora está Com 50 gramas 50 não Tá com 100 gramas De arroz A gente está Monitorando tudo agora Mudando dieta Semanalmente Ó Isso é conjugado Beleza galera Ó Jogou um trapézio aí Aí ele vai aqui ó Lateral de ombro Até falhar também Bora Isso vai Vai Deixa falhar Isso Isso Agora aqui Ainda continua aí Beleza Isso 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 aí Falhou Bombeia Top Aí abdominal Pra finalizar galera Ele conjuga Com abdominal Então aí Foi a primeira série Vai ser Seis Sérias dessas Aí ele olha Ele olha pro teto Galera Ó Ele olha pra cima Contração aí ó O brodão lá No treino também Academia pega A pressão aí Fortalecendo a gente Aqui na quebrada Academia top E aí pai Exato Isso É Só que A postura da lombar Muita gente se machuca Não sabe Então ali tu faz curto O resultado É o mesmo Não corre risco Isso Não corre risco De lesionar Então é isso aí galera Vamos pra minha série agora Bora Boa 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 Muralha Bora Isso Bora Bora Boa 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 Isso aí. Lateral de ombro agora, rapaziada. Esmalha. Já quero mandar um abraço aí da Ivandro e do meu brother André. Vamos juntos. Boa. Galera, lembrando para vocês que esse treino aqui é mais do que um aeróbico. É esse mesmo? É. É pesado. Metabólico, né, mano? É. 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 É isso aí, galera. Essa coisa é muito importante. O Célio está tomando cinco litros de água por dia. Cinco litrão. Última semana a gente vai aumentar isso para dez litros de água. A gente vai começar com doze litros de água por dia. Vai diminuindo. Célio. Vai acompanhando aí. É. Vai morrer afogado nas águas. Então é isso aí, galera. Tamo junto. O treino é esse. É nóis. É, galera. Para ter uma ideia séria com vocês aí. Porque, cara, muita gente ignorante. Eu e o Célio aí. Se eu fosse um cara fuleiro. É. Eu fiz aí. Eu estou fazendo o que ninguém faz. Que é mostrando para vocês. Eu bebi. O Célio bebeu. A gente filmou. A gente mostrou na íntegra. A gente falou que ia beber mesmo. Cara. É, eu acho que a gente... Sem mimimi. É falando. Sem mimimi. Porque ninguém é perfeito. Ninguém, mano. Cara, não é porque você é atleta. Que você não pode beber... É... Tirar uma noite, um momento ali e tomar um vinho, né, Célio? Isso, mano. Meu irmão. Eu, galera. Eu... Deve ir, tamo. Eu vou dizer a tua, Célio. Eu já fui muito cabeça dura, cara. Já fui muito cabeça dura de não sair. Meu irmão. E... Hoje eu... Não afeta em nada, não. Não afeta, é, cara. Não afeta especial, cara. Exato. Mas... No último dia do ano. Eu já fui muito cabeça dura, muito. Hoje não. Hoje eu estou... Hoje eu sou muito mente aberta. Muito. Tanto é, né, que o Toguro perguntou. E aí, Muralha? O Toguro não mandou ninguém beber, não. Perguntou a mim. Porque ele sabe que eu estou responsável pelo Célio. Disse aí. O Célio hoje está liberado a tomar alguma coisa. Eu digo, tá. Oi. O vinho ele vai tomar. Agora só não vai comer nada. Porque também... É fora da dinheiro. Bebida com comida... Não, senão combina, galera. Quando você bebe, tem que ficar em jejum. Isso. Então, cara. Eu vejo muita gente aí inventando desculpas. Outra coisa. Se você é seguidor do Célio. Isso. Se você é meu seguidor. A respeito das consultorias, cara. Vou bater um real pra vocês. Meu irmão, se você não está com a grana. Eu já falei pra vocês. O valor da minha consultoria. O valor normal, galera. O seguidor vindo pelo Célio tem 150 reais de desconto. Ah, essa rapazada. Está fazendo um mínimo pra vocês. Então, eu vou dar uma dica a vocês. Com menos de 200 reais, você nem me chame. Porque você não vai ter consultoria. Que foda. Se você estiver com menos de 200, não me chama não, cara. Não é querer ser hipócrita. É porque é papo reto. Tem gente que vem só curiar e bater papo. O meu WhatsApp. Atrasa o WhatsApp aí. O Muralho recebe. É o WhatsApp de trabalho. É o WhatsApp de trabalho. É o WhatsApp de tirar uma dúvida séria. Meu irmão. O Muralho tem muitos alunos aí. Não pode estar. É que nem a galera pensa. Às vezes. O Célio não responde, galera. Muita gente pra responder, cara. Muita. É muita correria. Então, cara. Não perca seu tempo querendo vir trocar bate-papo, não. Porque não dá, galera. É muita gente pra responder. Muita. Verdade. Não é? Não é que era se achar. Exato. Pra ser desumbido demais. Mas não é isso, rapaziada. Nossa correria é muito puxada, tá ligado? A gente acorda cinco horas. É, cara. Faz o carro, gente. Tá ligado? Eu tenho um projeto, tem tudo aí. Gravações. Oxi. Eu gravo meu canal, o Muralho grava o meu dele. Então. Grava nós. Aí assim vai. Poucas ideias, cara. Poucas ideias. Se não tiver. É. Não tá interessado. Não vem bater papo. Não vem saber o valor. Se não tiver interessado. Não tiver com grana. Não chega junto, cara. Beleza? Bem. Eu sou bem. Eu gosto de ser bem realista. Bem verdadeiro. Não tem mimimi. Valeu? É que nem gente. O cara às vezes chega na loja de suplemento. Passa uma hora. Atentando o vendedor. Perguntando o preço de tudo. Pra no final dizer que vem no fim do mês. Cara, faz isso não, bicho. Junta teu dinheiro e vai lá já comprar, cara. É assim que funciona. Eu sou assim, cara. Eu não... É doido, bicho. Então, isso aí vai um se ligue pra vocês aí, hein. Eu não sei. Tchau. Tchau.